Não é o Rango, não. É o Frávio. Olha, salivei. Desculpa eu bater com força, mas eu queria falar uma parada muito urgente. Frávio, pra mim, você pode entrar sem bater, sabe? E pra mim, se for tapa de amor, pode bater com força. Então, dona Graça, é que aconteceu uma coisa que me deixou um pouco pra baixo hoje, sabe? Pelo amor de Deus, já bate no máximo pra baixo, você tem que ficar pra cima. É que eu tentei fazer umas compras aí, só que meu nome tá sujo. Reracha, garoto. Bobagem. Menino, aqui na comunidade isso é muito comum. Tem mais gente na de empreite que cachorro virarata na rua. É sério. Eu tinha que trocar a minha roupa, comprar roupa nova. Eu vou te emprestar o cartão da mamãe. O cartão da mamãe. Calma, o cartão pode te pegar, ela faz umas comprinhas pra tu. Ô mãe, é isso mesmo que eu tô escutando? Se tu não é surda, é. A gente é teu filho, mãe. Você nunca investe na gente, poxa. Porque eu invisto em você ser no ultra-rendimento. Que lindo. Por favor, olha aqui, pega o cartão. Eu tenho um site, é um site bom, que você pode pedir já as roupas, eles te entregam na tua residência. Coisa pouca, tá? Aham, tranquilo. Pega aí as coisas. Seis bermudas de surfista. Seis, ok. Obrigado. É, pega um shortinho. Shortinho? Só não pega a cueca, que eu guardo as coisas soltas. Eu me miti aí todinho. Obrigado, Nona Graça. De nada, viu? Jigorô? Seu jigorôzinho de merda. Rapaz aqui, seu jigorô. É um jigorôzinho de merda. Jigorôzinho de merda. Jigorôzinho. Manhã. Tadinha, meu marido, é diferente. Sai, sai, sai. Tadinha dela, Nona Graça. Tadinha dela por quê? Tadinha de mim, tá bom? Eu, galera, só. Essa mulher estava carregada, eu vou ter que ir num lugar contigo sozinha, pra poder te dar um banho de folha. Que folha? A folha de rosa brusqueta, aquela que rima com a... Opa, 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 olha essa rima aí. Libera meu funcionário, hein? Pede também pra Geralda voltar a atender de graça, porque meu bar precisa voltar a bombar. Não tem nada de graça aqui, não. A única graça que tem aqui sou eu, tá bom? E não faço nada contigo de graça, tá? Até faria um negócio contigo, mas se pagasse, tá? Se me arrumasse uns... Três real até fazer... Dois e vinte e cinco. Tá, aceito, acho bom. Então tá. Tá, não vou fazer com o preto, mas... A gente varia. Não, tranquilo. Isso aqui tu não vai... Tudo bem, dona Graça? Posso ser útil em alguma coisa? Pode ser útil, não? Você pode ser útil de várias formas. E se você ficar paradinho, se tiver durinho, pode ser até inútil, que eu mesmo resolvo. Ai, eu tô rindo, eu tô me urinando. Ai, eu tinha feito confusão, na verdade, porque eu vim até aqui comprar com você um... alguma coisa de desinfetante, porque aquela cachorra caga tudo. Gente, tem cocô até no teto. Ai, eu falei, já sei, porque eu acho que é a ração dela, né? E eu tenho prisão de vento. Eu falei, vou incluir a ração dela na minha digeta, né? Porque se solta o intestino dela, o meu vai soltar e começa a me cagar. Ô, Frávio, ó... Tu não ia passar o rodo? Não esquece de mim. Quer uma ajudinha? Ai, eu quero uma ajudinha, cara. Quer uma aguinha pra senhora? Eu queria mesmo uma passada de mão no mamilo, mas já que não vai ter... Pode ser uma aguinha mesmo. Eita! Porra, essa é ardente mesmo, mas... É, já sai entrando, hein? Nossa, quando eu tomo cachaça, chega a dar um calor aqui, ó. Ah, eu tô quebrada, sabe, Frávio? Tá sem dinheiro, né? Nossa, eu e o Brasil. Então, já experimentou yoga? Yoga é legal. Yoga? Yoga. Não, yoga pra mim é igual caviar. Só ouvir falar. É? Eu tenho umas posições ótimas, hein? Ah, desculpa. Que posição? Eu conheço uma posição, que é a cravo esmagá. Não, não, essa é a luta, cravo e magá. Mas é uma luta mesmo, porque pô, esmagá é um cravo do mocinho. Meu Deus do céu! Essa luta, por Deus do céu, essa luta começou com as faras do mocinho. Dezembro de 88, o mocinho era jogador de futebol no Campo da América. Aí ele tinha muito cravo nas costas. Aí ele falou, amor, esmaga o cravo pra mim. Cravo esmagá. Tiro! Ah, porra, tiro! Caraca! Meu Deus! Eu vi a escopeta. Gente do céu! Ela olhou pra mim assim, foi... Não, eu prefiro capoeira, sabe? Capoeira é legal. Ah, capoeira eu não faço, porque eu tenho rinite alérgico. Não, não, não. Aquela luta, capoeira, eu era corda preta, é igual faixa preta, já dei aula de capoeira. Ah, é? É. E na aula particular você pode mostrar a faixa preta? É, a aula particular é mais caro, né, dona Graça? Não, não tem problema, não. Pô, eu tô acostumada a ver aquela fitinha do moacir pra ver uma faixa preta. Eu pago caro, cara. Tranquilão, tranquilão, viu? Cara, a gente pode aproveitar pra fazer essa aula aqui no Puxadinho, porque a Marraia e a Sonaira viajaram, então eu ri das ostras. Tchau, dona Graça. Opa, vou na caça. Tudo bem? Tudo ótimo. Lembra aquele salsichão que a senhora queria, com a cebola pra dar uma chorada? Não, não me recordo. Ah, eu acho que eu consigo arrumar pra senhora agora. Tô precisando de uma grana. E eu sei que a senhora se amarra num cara assim de atitude, de pegada, hein? Ai, para, que grude. A atitude que eu quero de homem é pegar e pegar na carteira e passar o cartão pra mim, tá bom? E qual é a coroa? Tá me tirando, né? Tô, o que eu quero tirar é o meu nome do SPC e do Serasa. Isso que eu quero, tá bom? Só um instantinho. E tu me chamou de quê? De coroa? É. Qual é a tua idade? 25. Eu sou coroa. Tem salsichão aqui no bar? É, até tem, mas tem que pagar, viu? Ai, credo, é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não tem outro jeitinho de pagar, não? Tá pagando o mico, não tá achando, não? Mãe... Não tá achando, não, essa palhaçada? O tempo inteiro nesse garoto, é o tempo inteiro ralando nele. Porra, respeita o cara, porra! O cara ficou... A porra! Bem patética. Palhaçada, vai. O marido da tua irmã tá chegando daqui a pouco. Ai, meu, calma. Eu vou lá fazer um peeling. Vai, vai fazer um peeling. Vai, vai, vai fazer um peeling. Vai. Vou usar o teu mel. Vai, vai, porra, porra! Tá, a senhora vai dizer também que tá querendo um salsichão, né? Não, eu nem... Eu vim atrás de cebola, mas se o salsichão me fizer chorar e deixar minha cebola roxa... Palhaça dessa. Ai, cara. É que palhaça dessa. Tá com o seu homem, com o seu peguete, fica se esfregando em frávio. Mãe, cada coisa é na sua coisa, tá? Eu tava sendo fofa com ele. Ah, é? Se continuar sendo fofa com ele, vou deixar tu falando fofo, que eu vou tirar teu dente. Calma, calma. Relaxa, dona Graça. Que isso? Eu tô tentando relaxar, mas é que tá faltando o pininho. Oi? Ai, tá faltando o prego pra colocar na rechadura. Hã? Ai, tá faltando a rapadura pra colocar na cocadinha. O que que é? Tá demais, né? Tão comentando já, tá? Olha aqui, palhaçada. Que vocês ficam aí na pegação, na putaria, ao invés de pegar o cabo de uma vassoura, o cabo de um rodo. Ai, credo, mãe, que mico, fica falando essas coisas na frente do Frávio, pra um filho teu ficar segurando no cabo. É, é, cara. Até parece que é o único cabo que tu não pega é o da vassoura, né? E do rodo também não pega, não encosto. Ah, palhaça, sabe aqui? Fica falar com o Frávio, tá? Meu Deus do céu. Vai aparecer teatral, palhaça? Olha aqui, ó. Fala com o... Ô, Frávio. Hum. É, se você quiser, eu vou te mandar um recado mais tarde, pra eu dar meu cu aqui. Tá o quê? Ô, mãe! A senhoreta é casada, tá? Eu estou falando do cu quê? Cu quê? E tá grávida também? Eu estava. Não tá mais? Não, eu dei um pedido e vi que era gás. Fala, pelo amor de Deus, Frávio, eu tô muito nervosa, cara. Será que não tem como a gente poder distensionar um pouco da minha exarticulação, a coisa da aula agora? Eu tô sem minha roupa de treino, né? É, não, mas quando eu treino, eu treino sem roupa. É, tá. Então, a gente pode fazer assim, mas não esquece minha grana, porque eu tô duro. Nossa, sem roupa e dura é apogeu, né? Bom, vamos lá, então. Primeiro, aprender a ginga, tá? A ginga. Abre a perninha pra entrar atrás. Tá. Abre a perna pra entrar atrás. Ai, que delícia. A senhora não vai fazer, não? Eu não posso dizer que eu tenho mediunidade forte. Se eu faço essa ginga, eu pego na hora. Aí não vai ter aula, então. Eu vou fazer, mas não respondo por mim, tá? Tá, vai. Abre a perninha. Não, isso é boxe. É boxe. Isso é... Dona Graça? Alô? Dona Graça? Isso é boxe. Não, isso não é boxe, isso é Oxóssi. É porque ele é caçador. Ai, tá achando chato já essa fase da luta, sabe? Ai, Frávio, quando é a hora que eu vou poder pegar no teu berimbau? Ai, eu não sei, eu só não vou poder trazer a cabaça, que é meu já perdi faz tempo.